Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área e agora como vídeo extra do canal eu trago o trailer de lançamento da edição especialíssima do Devil May Cry 4. Além de gráficos remasterizados, tem também 3 novos personagens e um novo nível de dificuldade. Confere aí o trailer desse game que chegou nessa semana. Até mais, valeu e tchau! 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 Let's clean up this mess. Tchau!